O que será que será que andam se inspirando em mais alcovas Que andam se surrando em peças de drogas Que andam combinando o número das tocas Que andam nas cabeças que andam nas drogas Que andam no cerneio no velho espelho Que estão no ar ou no peito do tempo Que gritam nos mercados que com certeza Estavam na natureza, senão o que será O que não tem certeza nem nunca terá O que não tem conceito nem nunca terá O que não tem certeza nem nunca terá O que será que será que vive nas ideias desses amantes Que lembram os poetas das verdades Que juram os profetas empregados Que está na rolaria dos continuados Que está na fantasia dos infelizes Que está no dia a dia das penetrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Que estão no ar ou no peito do tempo Que está na verdade das drogas que andam nas drogas Que está na verdade das drogas que andam nas drogas O que não tem certeza nem nunca terá Amém. Amém. Amém.